Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecendo o Jogo Eu tô aqui pra trazer pra vocês Fort Strike Final War Galera, é um jogo muito legal que lançou há poucos dias no Steam É um jogo onde é uma batalha, uma guerra nuclear E é muito maneiro, galera Você basicamente tem que controlar um país Ou com o seu país você vai produzir bombas nucleares E vai ficar atacando os outros países Até finalmente termos um vencedor Esse jogo, galera, é um simulador de guerra de bombas nucleares É um jogo muito bom E se vocês curtirem, eu vou trazer mais Não exatamente como uma série, mas sim como algumas batalhas Ele é um jogo um pouco diferente, a pegada dele é diferenciada Mas é um jogo que eu achei muito bacana E cara, muito divertido Pra você que curte estratégia com bombas e tal Esse é aquele tipo de jogo que você vai se divertir muito, mano Então vamos lá, galera Eu joguei um pouquinho do jogo pra conhecer ele, ganhei uma batalhazinha E vamos lá, primeiramente a gente vai escolher o nosso país A gente pode jogar com os Estados Unidos A gente pode jogar com o Brasil Podemos jogar com a Europa Ocidental Basicamente, e a Coreia do Norte, mano Bom, vamos com o Brasil, né mano Nós somos brasileiros, então vamos lá A gente pode jogar até com 5 inimigos, né mano Só que eu joguei só com 4 Pai, vamos colocar 5 inimigos, talvez aí dê certo O Brasil é um país muito ruim Olha, se vocês verem a diferença dos Estados Unidos Ele já tem um nível tecnológico bem mais avançado Do que com o Brasil, por exemplo, né Então vamos lá, a gente vai escolher o Brasil E a gente pode escolher algum poder, alguma coisa que vai nos ajudar Por exemplo, Força Especial O jogo também tá traduzido totalmente em português brasileiro E não esqueçam, galera, de deixar o like aqui no Conhecendo o Jogo Porque é muito importante pra ele trazer mais Conhecer no Jogo Deixa o like aí que é importante, ajuda muito o canal Ó, esse aqui Força Espacial Especial Um esquadrão dos melhores assassinos treinados de um país Pode oferecer rumo Um país pode oferecer rumo à capital Não Vamos colocar esse aqui, ó Tridente de ataque Esse aqui é muito bom E bomba poluente de rádio Talvez não Esse aqui é o quê? Bombardeio furtivo Quase impossível de detectar E pode ser usado novamente instantaneamente Olha, esse aqui é interessante, mano Um bombardeio furtivo ali, meio escondido Vamos com esse aqui, vai Esses dois aqui a gente vai começar Então, beleza Estamos aqui A gente tem o nosso Brasilzão aqui Maravilhoso Temos os Estados Unidos ali Como vocês estão vendo As coisas vão acontecer Essa aqui é a área do Brasil que a gente tem A gente pode expandir território pra aqui, pras laterais A gente vai começar a fazer isso logo no começo E, mano Já vamos começar a produzir algumas defesas também Porque daqui a pouquinho alguém ataca a gente E a primeira coisa que a gente tem que fazer É expandir território e fazer pesquisa Melhorar e também fazer mísseis defensores, tá? Esse aqui que eu montei Esse nível com... Aqui, vamos expandir pra cima Você Vamos expandir aqui pra lateral Vamos deixar eles expandindo agora um pouquinho Antes da gente começar a fazer pesquisa Pesquisa é importante, mas nem tanto Vamos aumentar um pouquinho a velocidade do game aqui Beleza Vamos lá, então Esse lugar aqui vai expandir pra baixo E você, a gente vai pegar aqui Parece que alguém... Ataque Tá vindo um ataque ali dos Estados Unidos Cuidado, Estados Unidos Ah, não Eles começaram a se atacar Mas eu tô fora Opa, não Tô fora coisa nenhuma Bom, os Estados Unidos já começaram a atacar a gente A gente já vai se defender com o primeiro tiro aqui Mano, vamos expandir pra cá Ainda bem que eu já fiz defesa Aí esses primeiros mísseis que os Estados Unidos vão mandar na gente A gente vai defendendo de boa Deixa eu pensar A gente vai fazer mais um aqui Vamos expandir aqui pra baixo Daqui a pouco eu foco na pesquisa, pessoal Inicialmente não é tão interessante você ficar pesquisando Não que não seja Mas vamos lá, vamos pesquisar Tenho tempo pra mim fazer isso Olha lá Esquematismo avançado Reduz o tempo de construção e espera Hum, deu um míssel Isso aqui é bom Vamos lá, então Vamos fazer isso Esse cara aqui vai expandir território pra cá Eu preciso montar mais defesas Vamos fazer mais algumas defesas aqui E olha só que legal A gente pode ver o planeta, né E a gente tem o sol também, mano Cadê o sol? Faz tempo que eu não vejo o sol, mano Cadê o sol, lindão? O sol tá lá Longe pra bexiga Depois a gente vai ver ele melhor E vamos lá, galera Eu acho que a gente já pode começar a atacar os Estados Unidos Mano, eu acho que os Estados Unidos é a maior potência desse jogo Então eu acho que ele vai ser um grande problema Remove a névoa de guerra Permitindo que você veja todo o globo Olha, isso aqui é legal Vamos remover essa névoa de guerra aí E vamos... Cara, eu acho que eu ainda não aprendi a pesquisa de fazer arma, né Então vamos lá Pesquisaram no foguete médio alcance Tá, é o foguete médio alcance Uma coisa que é interessante comentar É que no início, pessoal A gente não vai ter Por exemplo Peraí, tem como expandir território pra onde? Ah tá, não tem como expandir mais território É... No início você não pode fazer os foguetes que vai atacar todo o globo Por exemplo, eu tô aqui Eu não posso atacar lá na Rússia Lá em Portugal Não posso Eu tenho que fazer E ir liberando os foguetes conforme a distância Então vamos ver aqui Eu posso melhorar isso aqui Uma nova base de foguete Imbitará a capacidade de foguetes em todas as nações Para três, com certeza Vamos fazer essas pesquisas aqui Enquanto a gente tem tempo Expandir território pra cá Dá pra expandir? Caraca, eu não sabia que dava pra pular Tipo daqui lá pra África, mano Mas vamos começar a expandir aqui perto da África Porque provavelmente a gente fica mais fácil Pra atacar as grandes potências E aqui é mais ou menos o centro aqui Das grandes potências Dá pra eu expandir aqui pra cima? Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha Expandir, tá, não dá Vamos lá Vamos construir o IBM Que é um tipo de míssil E a gente vai fazer uma navegação avançada É bem mais rápida e fácil de construir Não, vamos fazer aqui Redução de tempo do menu Aumentará drasticamente Ó, o realce é tático de você É, a dava você informações precisas Onde tem domínio sobre cada nação Ó, esse aqui é legal Peraí, vamos se defender Outro míssil aqui do Zewa, mano Vamos formar mais Agora galera, a gente pode focar um pouquinho mais em ataque, né A gente pode atacar eles bem aqui Peraí, só que tem um problema Tá chegando bem Se o Defend Nossa, não deu tempo Ó, essa área aqui Ela vira uma área radioativa Mas a gente pode dominar novamente Só que ela continua sendo uma área radioativa Ela vai ser nosso território Mas ela é uma área radioativa O que não é muito bom Bom, a gente vai atacar o Zewa, mano Vamos atacar direto no centro deles aqui Não vou perdoar, não Se eles não se cuidarem, mano A gente vai atacar centro, 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 velho Vamos lá, vamos ver nosso míssil do Brasil aí Vai cair lá em cima dele Vamos ver Nossa, toma aí, mano Bom, vamos defender aqui o ataquezinho, né O ruim, galera, é porque os Quizzers Que... acho que é Quizzers que chama Eles demoram um pouquinho Pra poder reabastecer a defesa Então, normalmente, é sempre bom você ter várias defesas Vamos fazer alguns mísseis aqui, né, mano Aqui nessa fronteira Eu vou fazer míssil pra ataque E aqui, assim, eu faço um pouco mais de defesa Vamos fazer vários mísseis aqui Que a gente vai acabar com os Estados Unidos, mano Olha lá Os Estados Unidos estão mandando um ataque aqui no cantinho Eu vou deixar a defesa ativada Ah, cadê o míssil? Vamos fazer muita defesa Ó, esse barulho aí, galera É de poder, tá? Uma coisa que eu não contei pra vocês Mas a gente tem alguns poderes Que a gente vai estar podendo utilizar depois Eu posso defender aqui o míssil que os Estados Unidos estão mandando Ah, ele está mandando tudo em míssil Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Defender, velho Olha o tanto de míssil que os Estados Unidos mandou agora na gente, galera Caramba, eles usam um poder É tipo... Esse ali é um tipo de poder que a gente... Normalmente a gente tem, né Tem mais um defesa Pode mandar Peraí, peraí, peraí Tem defesa aqui Tem defesa aqui Beleza, tem um só míssil O outro míssil cai na água Yes, mano Eu me defendi muito hardcore E olha só, mano Eu acho que a Rússia está atacando os Estados Unidos Isso é bom Porque aí a gente fica em vantagem Vamos fazer um monte de defesa Vocês viram que tem horas Que o negócio fica tenso Ó, a musquete Ó, nós conseguimos Beleza, vamos começar a fazer defesa aqui do outro lado Pra gente começar a se proteger naquele território também E vamos fazer uma pesquisa aqui, ó Permite que você construe dois míssils Navegadores por mais de uma vez Ok, mano Beleza, tudo a ver E aqui, mano Vamos começar a fazer também Alguns mísseis aqui, né, mano Você sabe que daqui a pouquinho Alguém começa a tretar ali com o nosso país Ali avançando e tal E aí a gente vai fazer o quê? Vai acabar com eles Beleza, vamos mandar mais um míssil ali Vamos mandar um combinho de dois aqui Porque o Estados Unidos agora deu uma paradinha Porque será, né, galera? Será que ele levou as porradinhas aí? Tá chateado? Bom, vamos fazer vários míssils de defesa E vamos pesquisar agora Foguetes alcance intercontinental 66% de alcance O alcance vai aumentar muito mais É isso aí Vamos lá Vamos fazer agora vários míssils Pra atacar também Além da defesa A gente tem que ter ataque também, né, galera? Então bora lá, mano Olha esse BM Mano, Estados Unidos já era Churrascou, fi Os Estados Unidos não vão aguentar com a gente não, galera Muito massa, mano Muito massa Ó, tá vindo um ataque lá da Rússia na gente Deixa eu ver aqui se eu tenho uma defesa Vamos defender esse míssil Deixa eu ver se eu consigo Olha só, agora eu tô conseguindo atacar bem aqui nos Estados Unidos Que antes eu não tava conseguindo Já tô conseguindo ir bem mais longe Vamos ver se eu consigo dar um tiro aqui nesse lugar, mano Até agora a gente não conseguiu destruir esse lugarzinho deles aí Vamos agora dar mais um tirinho aqui, ó Vamos acabar com essa zona aqui, ó Vamos acabar com o território deles aqui, mano Eu destruí o míssil que ele tava enviando na gente Tá vindo, é, míssil aqui da Rússia Eu vou defender daqui mesmo Vou aproveitar que eu já tô por aqui Eu vou começar a expandir um pouquinho mais nosso território Pra gente ter mais área aqui, mano Deixa eu ver o que a gente tem nas pesquisas, galera Expandir não É, Research Vamos lá Vamos ver aqui A gente pode melhorar aqui o estágio de foguete adicional para a Micbag Pode alcançar todo o globo Oh, oh, todo o globo é legal, hein Vamos lá A fabricação avançada reduz o tempo de construções de espera em 20% Beleza Construir mais rápido Principalmente esse de defesa aqui, ó Preciso construir ele muito rápido E perto do Brasil, galera Ele é um país que produz bem rápido até, mano A defesa, pelo que eu tô olhando Tem algum Caiu aqui em cima, velho Defendeu? Boa Pera, 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 pera Tem um míssil chegando aqui Defendemos também aí, galera Perfeito Bom, vamos fazer Ó, a gente abriu agora o ICBM É um outro tipo de míssil, tá? Só pra comentar mesmo Vamos fazer aqui agora o ICBM Defender, né? Tá vindo um míssil ali na gente É, então você vai me atacar? Você vai me tomar de volta, filho Vamos lá, pessoal Vamos tentar se defender Olha o tanto de míssil que tá vindo aqui, velho Só aceita, mano Defender 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 Nossa, os caras dizem Pô, velho Tá, beleza, beleza Mas não tá ok Passou Pronto Europa ocidental desistiu Caraca Vou construir um míssil Agora é minha vez de brincar Galera, fiz vários ataques aqui O nosso ultimate tá quase pronto, filho A hora que estiver pronto Eu vou devastar esse lugar Olha o que eu tô fazendo, mano Eu tô muito forte Eu tô só deixando atualizar aqui Algumas coisinhas certinhas Mandei um ataque bem potente neles na real Achei até que foi bem forte Foi até forte demais Achei que nem precisava ser tão ataque assim Mas enfim Eu não vou ter dó não, mano Porque o bot Ele é bem insano, galera E eu vou continuar mandando fazer defesas aqui Eu tô bem tranquilo agora Tô conseguindo fazer vários ataques Mas ao mesmo tempo eu preciso me proteger Aqui nessa região E o nosso ultimate tá pronto, galera Bom, vamos lá então Cadê o ultimate? Eu acho que eu escolho o lugar, tá? Vamos começar a escolher o lugar que vai cair Ele vai atirar aqui Ele vai atirar... Pode atirar aqui Ele vai atirar aqui também Vamos ver, pera aí Ele vai atirar aqui Aqui desse lado Aqui Mano A gente vai devastar geral, galera Vai, vambora Agora eles vão ver, ó A gente vai mandar essa nave, mano Pera aí, pera aí Deixa eu só mandar fazer umas defesas aqui Que faz tempo que eu não vejo como é que tá aqui No nosso país, né, mano? Eu sei que a gente já tá na África Mas a gente tem que defender nosso país também A população ali As pessoas que são inocentes estão aqui E precisam ser defendidas aí Beleza, a gente já tá nos Estados Unidos E os Estados Unidos estão muito bem defendidos Vou mandar expandir aqui pra mais territórios Beleza, os Estados Unidos estão sendo recolonizados E, mano, olha o que tá chegando aqui a nave Olha lá, olha os mísseis Olha os mísseis que a gente vai mandar Olha a explosão São três explosões que eu mandei Ou, ou melhor Não sei quantas são São várias Nossa, galera Olha esse mísseis Ele acaba com tudo, galera A cidade é destruída A C1 foi destruída E agora é a hora que a gente entra Com o nosso ataque Pior que eu tô bem Mano, eu devia ter mandado fazer um monte de mísseis Aqui pra, tipo, dar um mega combo Mas beleza Pior que esse aqui tá pegando bem pertinho Tem outro que tá pegando longe Pior que... Aqui, esse aqui tá pegando bem aqui, mano Vambora Ataca aqui também Os caras vão mandar um mísseis É que tem quatro Eu tenho que subir esse lugar aqui, galera E tem essa fronteira aqui também Galera, eu tô aqui do lado do lugar Ele tem muito míssel Mas, tipo, eu acho que é muito difícil Ele resistir aos meus ataques agora Por mais que ele tenha vários mísseis A gente vai mandar neles até eles desistirem Eu não quero nem saber, mano Bora atacar E eu vou construir outro ultimate, mano Pode fazer ultimate aí Que a gente vai acabar com esse joguinho, mano Eu vou mandar o próximo ultimate em cima da Austrália Até destruir toda a Austrália Vamos defender aqui Defendemos o tiro com sucesso Eles tão mandando um ataque na gente Mas dá pra defender aqui de boa também Eu tô muito forte, cara Muito forte Eles não vão conseguir fazer nada Vou mandar um outro ataque neles bem aqui Eu não vou deixar eles ficarem colonizando Olha, eu acho que alguém usou ultimate Eu tenho quase certeza que é em mim, mano Deixa eu ver É ela mesmo, ó Eles acabaram de usar ultimate aqui na gente Bom, eu vou tentar segurar aqui Com o que eu tenho de defesa Apesar que eu acho que vai dar pra fazer isso de boa, mano Eu tenho muita defesa, pessoal Não tenho muito o que me preocupar, não Eles vão atacar o Brasil mesmo? Pô, achei que vocês iam atacar o... Tipo, ali nos Estados Unidos, mano Tá, ok Olha, vocês já estaram meio à toa Assim, esse ultimate, né Porque essa areia eu posso pegar de volta, mano Nossa, galera Os caras criaram Um... Sei lá o que que é isso O cara tá detonando tudo isso aqui, mano Caramba, o que que vocês tão fazendo isso? Bom Eu não sei o que que eles tão fazendo isso Mas enfim Eu vou mandar meu ultimate aqui Tá na hora de acabar com a brincadeira Vamos mandar um monte de ultimate E já era Manda aí, Brasil Cadê meu ultimate saindo? Olha lá meu ultimate indo, galera Meu Deus Tá chegando ali Já vai começar a lançar a missão E eu não quero nem saber Os caras... Olha só o que eles tão fazendo aqui com o Brasilzão, mano Pior que eu tô sem a defesa aqui É... Faz tempo que eu não olho Tô prestando atenção em outros lugares do mapa E o jogo acaba me trolando, mano Então vamos fazer várias defesas aqui Tô esquecendo de defender os lugares aqui que eu tenho Enfim Somente nos Estados Unidos aqui Acabei perdendo os lugares Mas eu vou conseguir de volta Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui de novo Beleza Coreia do Norte desistiu finalmente, galera Muito bom, mano Eu tô fazendo várias aqui A Coreia do Norte já era Eu tenho que ver qual que tá sobrando aqui, mano Bom, pessoal Seguinte Eu acho que só tem a Rússia na jogada E a Rússia eu vou falar pra vocês Pessoal Não tá muito bem, não Tem alguns mísseis aí Mas nada muito Oh, meu Deus Tá ligado? Tipo... A Rússia tá bem fraca no momento Eu já tô com quase todos os teammates Eu só ganho de potência no momento Eu acho que só aceite, Rússia Que aqui nós manda, velho Então assim Deixa eu ver aqui Onde mais eu posso tá atacando Vamos mandar mais um mísselzinho aqui Vamos aumentar a velocidade do game Vamos ver se aqui esses mísseis vão acabar com ela Ou não Acabamos ali Acabamos ali Yes! A Austrália desistiu E ganhamos, galera Ganha ali Jogar com o Brasil Ganhar com o Brasil Galera Esse aí é o First Strike Final Galera, se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se você quiser ter um contato mais direto comigo Entre aí no Twitter e no Facebook Que tá na descrição Você pode conversar comigo A gente desbloqueou quase 10% do game Aqui mostra todas as explosões Como é que aconteceu Foram 52 nações destruídas Teve mais de 1.040 milhões de baixas Eu acho que são pessoas E megatoms de explosivos Meu Deus Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Conhecendo o jogo Primeiro link na descrição Pra vocês verem lá no Steam É isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Aqui é um abraço E eu fui! Tchau Tchau Tchau